Olhando assim, logo se percebe que este drone é um pouco diferente dos que vemos por aí. Maior e mais robusto, o Gator Eye possui seis motores e uma alta capacidade de voo, mas esta não é a principal tecnologia deste equipamento. Aqui embaixo, no sistema de câmeras, está a principal fonte de informações que vai embasar a pesquisa da doutora Ana Paula Dallacorte, do Biofix, o Centro de Pesquisa em Biomassa e Carbono da UFPR. Ela teve o seu projeto de pesquisa aprovado pelo CAPSprint e será recebida como pesquisadora visitante na Universidade da Flórida, instituição que criou o Gator Eye e todo o sistema de câmeras. Com elas, é possível criar um mapa 3D de uma floresta com informações como volume, biomassa, altura das árvores e até a saúde das folhas. Em apenas 15 minutos, o Gator Eye fornece informações que uma equipe de cientistas precisaria de alguns dias dentro da floresta para reunir. Se nossas equipes estivessem fazendo isso em campo, com certeza nós não conseguiríamos fazer toda a abrangência da área. Nós precisaríamos trabalhar com parcelas, apenas algumas parcelas da população e, portanto, não teríamos valores censitários. E, por outro lado, nós levaríamos, com certeza, muito mais do que dois, três, talvez até mais do que isso, dias para fazer essas parcelas. São mais de 3 gigas de dados coletados por minuto. O professor Eben North será o supervisor da pesquisa na Universidade da Flórida. Os dados captados nas áreas de plantios florestais da Fazenda Experimental do Canguiri, da UFPR, servirão como base do estudo realizado pela professora Ana Paula nos seis meses que passará na Flórida. Os sensores são especificamente LIDAR. Basicamente, LIDAR são láseres. E láseres são muito boas porque podem passar para a floresta e podem chegar em partes na floresta, por exemplo, no terreno, que não podem ver usando os mesmos óleos, porque podem passar por huecos pequenos. Então, esse drone agora está tirando 600 pontos por segundo. Então, ao final, a gente vai ter um bosque virtual estrutural usando os pontos de LIDAR. O Gator Eye realiza todo o trabalho de forma autônoma. O plano de voo é previamente programado e rapidamente os primeiros dados começam a surgir na tela. Após a coleta, os dados podem embasar anos de pesquisa. Se a gente coloca, por exemplo, vários sensores embutidos, embarcados num grande drone, e esses sensores têm capacidade de coletar informações e essas informações serem traduzidas ou se relacionarem com as informações que nós hoje coletamos em campo, nós vamos poder, no futuro, fazer inventários florestais de uma forma mais remota, sem a necessidade de as equipes terem um trabalho tão intenso no campo como se faz hoje. Então, o objetivo principal é garantir que a gente desenvolva tecnologia a partir das informações coletadas com esses sensores, para que nós possamos reduzir esforço de campo nos trabalhos de inventário florestal. Então, vamos lá.